Olha, dando sequência a essa briga generalizada na área central de Berlândia, onde seis pessoas se envolveram em uma briga, segundo informações da polícia, e um saiu machucado, foi acertado com uma chave de rodas. Já aqui na Companhia 91, onde está sendo lavrado o Redes, a gente vai conversar com os outros suspeitos a respeito dessa briga que aconteceu na área central de Berlândia. O que você tem a dizer a respeito dessa briga que aconteceu na área central? É uma confusão. Segundo informações da polícia, vocês usaram a chave de roda para acertar um rapaz? Não, não usou nada, não. Não tem nada a dizer a respeito? E vocês, o que vocês têm a dizer a respeito? Não tem nada a dizer não, só confusão mesmo. O rapaz avançou na gente. Vocês estavam comendo ali na área central e o que aconteceu essa briga? Estava chegando lá para comer, o cara começou a agredir a gente. Segundo informações que foram passadas pela polícia, eles estavam tudo dentro de uma boate. Tudo aconteceu dentro de uma boate. Depois vocês foram na lanchonete, foi onde aconteceu o fato? Não aconteceu nada dentro de uma boate, não. Aconteceu, não estava vindo lanchar o carro, o rapaz começou a agredir a gente. Só isso. Aquela chave de roda que foi utilizada para acertar o rapaz é do carro de vocês? Não, não sei nada de chave de roda, não. Você quer dizer alguma coisa a respeito? Não, nós só fomos lanchar e aconteceu essa confusão lá. Obrigado. 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 Para.